Olá, paz do Senhor Jesus! Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula da Escola Bíblica Dominical com o tema O Salvador. Vamos dar início agradecendo ao Senhor? Pai, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos e poder compartilharmos um pouco da Tua Palavra. Seja, Senhor, em cada coração nos capacitando e esteja no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, a nossa lição de hoje, ela encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 1, do verso 18 ao 25. O nosso versículo-chave, a Bíblia diz, encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 9, o verso 6, que diz assim. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é tudo isso, a gente sabe. E essa aula, nós temos a oportunidade de poder relembrar e compartilhar um pouquinho da salvação que o nosso Deus nos proporcionou através do Seu Filho. E Ele passou por um processo difícil para que nós alcançássemos essa salvação, porque a cruz, Ele teve que enfrentar a cruz para que nós alcançássemos isso através dEle. A cruz, ela simbolizava a maldição, ela tinha um significado assim, um tanto ruim, porque ela já queria dizer mesmo que era o fim de todas as coisas, quando uma pessoa passava pelo processo da cruz, né? E Jesus passou por tudo isso, mas dela, Ele não foi vencido, né? E o que acontece? Depois dEle ter passado esse processo por nós, né? Deus o permitiu que mesmo Ele, não tendo pecado nenhum, se fizesse pecador, para que nós alcançássemos essa graça. Vamos entrar agora no nosso primeiro tópico da lição? O nosso primeiro tópico fala sobre o pecado. O que é pecado? Pecado é errar, é transgredir os padrões de Deus. Os homens pecam, as pessoas pecam. O único que não peca é Deus, e Deus não peca e nem falha. E existe, às vezes, aquela ideia de que existe separação de pecado, tipo assim, pecados mais graves, como a morte, e os pecados mais leves, como a inveja. Só que não existe essa classificação para Deus, porque tudo isso atrapalha a nossa santidade diante do Senhor, porque nós estamos transgredindo aquele que nos ensina. Uma parte que a gente aprende dentro da lição é que é o pecado no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou a sua imagem. E ali não era novidade nenhuma para Deus, deles pecarem. Quando eles estavam no jardim, Deus provia o sustento para eles, Deus os visitava no jardim, cuidava deles o tempo todo. E o Senhor avisou para eles, deixou claro que não era certo para eles pegar do fruto proibido. E o que acontece? Através do tentador, através da serpente na voz do tentador, eles deram um ouvido. E o que acontece? Disso daí, eles erraram, porque eles comeram do fruto que o Senhor tinha determinado que não. Só que isso, o pecado, ele tem as consequências. O que acontece? Os seus filhos de geração em geração, foi passando o pecado, foi indo de geração em geração. E o que acontece? Esses pecados, trouxe como consequência, o pecado, ele trouxe como consequência a morte. Que é o que hoje nós temos que enfrentar, porque a morte já é consequência do pecado. O apóstolo Paulo, ele cita aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, que fala assim, ó. Ó, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, dentro aqui dessa parte, a gente tem que entender que a morte, ela é a consequência do pecado, tá? Vamos agora ao nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico, ele fala sobre tentativas frustrantes de reaproximação a Deus. O senso comum, e muitas religiões acreditam, que existem formas de se reaproximar a Deus, né? E uma delas que eles acreditam é as obras. Eles acreditam que se a pessoa for boa, ela fizer boas ações, ela possui bons sentimentos, é uma forma dela poder se aproximar de Deus. E que se ela fizer as obras ajudando outras pessoas, é uma forma também de alcançar a salvação. Só que nós sabemos que a gente ajudar, a gente fazer a caridade, essa já é um dever do cristão. E não é uma forma da gente garantir a nossa salvação, porque aí vai ser uma troca. Um exemplo, eu posso pecar, aí eu vou, faço boas ações e o Senhor vai me perdoar. Então isso é o contrário, a gente sabe que a palavra de Deus não ensina que a salvação é alcançada através das obras. As obras fazem parte do ser humano, porque é o nosso dever, porém não é uma forma de Deus ser salvo, de eu pecar através das obras e alcançar a salvação. A outra parte também fala sobre autossantidade e sacrifício. Existem religiões que acreditam que se a pessoa ficasse em comer alguns tipos de alimentos, se a pessoa matar ou se matar, pessoas que se mutilam. Tem religiões que pregam que isso é uma forma, eles acreditam que essa é uma forma deles alcançarem a salvação, se aproximar de Deus e nós sabemos que isso é o contrário, a palavra do Senhor, porque o Senhor não aceita esse tipo de coisa. E a outra parte fala sobre religiosidade, que existe o senso comum e muitas pessoas acreditam também que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus. Tem pessoas que falam que toda religião leva a Deus, só que não leva, porque a religião é criada pelo homem. Então o que leva a Deus é a nossa vida procurando colocar e seguir os padrões daquilo que o Senhor nos ensina. Vamos agora ao nosso terceiro tópico? O nosso terceiro tópico fala assim, Jesus, o único caminho. Jesus respondeu de uma maneira bem clara lá no livro de João, capítulo 14, no verso 6. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. É preciso a gente compreender que o pecado, ele exige um ato de justiça de Deus. E o que acontece? A justa recompensa que Deus pode dar ao pecador é a morte. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, na parte A, fala assim, pois o salário do pecado é a morte. E o que acontece? Para vencer esse pecado, o ser humano, ele teria que ter o domínio. O domínio do pecado e da morte. Mas foi impossível, porque o ser humano não conseguiu fazer isso. Então, diante de tudo isso, Deus, ele se fez 100% homem e 100% Deus. E Jesus, sendo sem pecado, ele pagou esse preço para que nós estivéssemos aqui, né? Ele pagou o preço por toda a humanidade. Pagando um preço muito caro para que nós hoje tivéssemos esse privilégio de poder alcançar a salvação. Vamos agora ao nosso quarto tópico? Nosso quarto tópico fala sobre a salvação e a graça de Deus. Jesus, ele assumiu a cruz no lugar de todos os pecadores. Ele passou, ele pagou o preço do pecado pela humanidade. O preço que era para a humanidade pagar, ele pagou, ele se deu em favor da humanidade. E na cruz, ele venceu o poder do pecado e da morte. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, diante dessa graça que o Senhor nos concedeu, Deus nos deu o direito de salvação. Se nós reconhecermos a Cristo Jesus como o nosso único Salvador, nós teremos o direito desse perdão dado por Deus. Então, diante desse tão grande perdão que o Senhor nos concede, nós somos livres do pecado, da condenação eterna, da morte, né? A morte eterna. Vengamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Que essa lição venha sempre ser guardada nos nossos corações e nós reconhecermos a cada dia o nosso Senhor Jesus como o nosso único Salvador. Porque ele pagou um preço tão alto, um preço de sangue, né? Para que hoje nós estivéssemos aqui e nós tivéssemos o direito de salvação. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.